Obviamente que vencida essa batalha, nós temos que sentar imediatamente no dia seguinte para ajudar a conformar essa nova coalizão de forças, porque uma parte aqui de fato abandonou esse projeto mais popular, tem que reaglutinar aqueles que confiam no projeto, que querem tocar o país e reconstruir uma agenda, uma agenda inclusive responda a essa sociedade inteira que se mobilizou em torno da defesa da democracia e do avanço do projeto popular. Então são responsabilidades muito grandes que se tem no dia seguinte, mas pelo menos é um governo legítimo, respeitando a Constituição e com capacidade de responder. Qualquer outra alternativa seria de uma absoluta ilegitimidade, não teria a menor condição de governar com uma sociedade completamente conflagrada.